Boa noite aí galera do YouTube, mais um videozinho aí para o canal. Hoje o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a Burgmann tem um sistema de iluminação que na minha opinião é muito ruim. Mas ela não tem como ajustar o foco do farol e as lâmpadas são muito fracas. As lâmpadas que são os faroletes são esses pingos, que eu não tenho certeza de quantos suites são, talvez depois se eu descobrir eu coloco ali na descrição do vídeo, dos dois lados. E uma lâmpada 35-35 no farol. Para trocar os pingos é fácil, você não precisa de soltar a parte da frente que nem eu soltei, basta soltar a parte de cima. A parte de cima aqui são esses dois parafusos aqui, que ficam aqui, e os dois parafusos que ficam aqui na parte de cima, dos dois lados da Burgmann. E aí você já tem acesso aqui com a mão, você consegue trocar tranquilamente os dois pingos. O farol, agora que eu conheço, eu sei como é que é o sistema, já consigo fazer também. Mas, como eu não sabia, eu tive que soltar a parte de baixo para ver como é que era. Para soltar a parte de baixo, é um pouquinho mais chato só. Você vai ter que soltar esse parafuso aqui, vai ter que soltar quatro parafusos. Deixa eu ligar a minha lâmpada aqui. Tem que soltar dois parafusos aqui embaixo, tem que soltar os dois parafusos que ficam do lado de cá, que é esse e esse aqui embaixo. E aí, depois de soltar esses quatro, soltar do outro lado. Esse parafuso aqui, e esse cara do lado de cá, e também do lado de cá. E aí, quando você soltar esses seis ou oito parafusos, a parte da frente, simplesmente, você pode puxar ela, que ela vai sair para frente. Deixa o pneu reto para facilitar e puxa. Essa granada vai sair inteirinha, que nem ela está aqui. E aí você tem acesso ao conjunto ótico aqui do farol. Aí aqui, como é que é o esquema? Aqui tem um anelzinho de plástico. Aqui está a lâmpada que eu vou colocar aí no lugar. Já vou falar sobre ela. Aí está vendo esse anelzinho de plástico aqui? A lâmpada fica presa nele, só encaixada e girada, aí ela trava no lugar. E ele também tem umas travinhas aqui. Aí é só alinhar as travas aqui com... Encaixar mais ou menos nessa posição aqui. É bem complicado para fazer aqui com uma mão só. Aí uma vez que ele esteja encaixado na posição, é só pegar e girar e ele vai travar na posição correta. Bom, galera, a ideia aqui é agora mostrar o seguinte. Essa é a iluminação dos dois pingos, né? Infelizmente, é como eu falei, eu já tirei o bloco óptico. E aí, se você ligar o farol original, essa é a iluminação que você consegue, né? O ambiente aqui está totalmente apagado. Como está sem o bloco óptico, a luz está indo mais na parede do que em qualquer outro lugar. Mas não é uma iluminação muito forte. Aí agora eu vou apagar e vou trocar pelas lâmpadas. Aí aqui, galera, só falando um pouquinho quais foram as lâmpadas que eu escolhi colocar no lugar. Para os pingos eu vou usar esses LEDs, Taík LEDs, que tem uma iluminação bem forte. Ele praticamente não cabe no espaçozinho que o pingo tem original lá na Borg. O ideal seria usar um que tivesse só dois filetes de LEDs. Mas esse aqui cabe e fica só encostando um pouquinho no plástico. Eu vou testar, vamos ver como é que fica. A iluminação é excelente, eu já tinha testado antes. E para o produto do farol, a ideia é uma Philips, uma Clear Vision e tal. Mas eu vou testar essa Multilaser aqui, 5000K super branca, que é H4 3535. Estou achando a internet barata. Principalmente para quem mora na região sul-sudeste, que paga um frete muito barato. E aí agora eu vou colocar essas lâmpadas lá na... Está aqui a lâmpada da Multilaser, já no bocalzinho da bórmula. Não está me parecendo ser de qualidade ruim, não. Está me parecendo ser de boa qualidade. Vamos ver, vamos instalar e vamos testar. Está aí as três lâmpadas instaladas no lugar. O farolete, a lâmpada e o outro farolete. Quando vocês forem fazer instalação de iluminação de LED, só tem cuidado para... Encaixa, testa, vê se acendeu. Se não acendeu, tira, inverte a polaridade e acende. Porque o LED só funciona com a polaridade certa. Se você inverter a polaridade, o LED não acende. Ele geralmente não queima, mas ele não acende. Vamos testar agora para ver como é que vai ficar essa iluminação aí. Bom, ligando aí os faroletes. Só os faroletes já tem uma iluminação muito melhor do que tinha antes. E aí junto com o farol, vocês podem ver que ficou uma combinação até legal. Eu olhando aqui, o farol é ligeiramente mais amarelado que os faroletes. Os faroletes devem ser uns 6.000 Kelvin. A lâmpada é 5, mas já não é amarela, ela é branca. Ela é um brancozinho bom. Assim, para o custo que ela está aí na internet, para quem procura. Parece ser um custo-benefício interessante aí. Aí agora eu vou fechar, vou testar como é que fica com o bloco óptico. E aí boto aí para vocês verem a iluminação na parede depois. Quando vocês encaixarem o encaixe plástico, para o farolete da Burma, muita atenção naquele encaixezinho aqui, para ver. Não dá para gravar muito bem no vídeo, mas ele tem uma travinha. Tenha certeza que ele girou até o final e encaixou a trava, porque senão a lâmpada vai ficar solta e vai cair do bloco óptico. Para encaixar aqui os faroletes de volta no lugar, você pega o farolete, aqui tem um buraco que ele tem uma trava em forma de cruz. aí é só você apontar o farolete para dentro do lugar. O farolete tem umas travinhas laterais, aí você tem que empurrar de maneira que ele entre e vai até o final. Aí você pega pela parte da frente e gira, de maneira que as travinhas encaixem certinho no lugar. E aí o farolete vai estar preso no lugar e não vai sair. Os dois lados é a mesma coisa. Bom galera, aí o resultado final aí. Os faroletes acesos na Burgman são excelentes. A iluminação é muito forte. E com o farol ligado, no vídeo não dá para ver, mas eu posso ver claramente a diferença de cor dos faroletes para o farol. Só que, como luz super branca, eu vou dizer para vocês que eu não gostei do farol, da lâmpada, da multilaser. Ela ainda é amarelada, mas comparando com a lâmpada que estava anterior, a diferença de luz não é tão gritante, mas é perceptível, ou amarelo em comparação com os faroletes. E aí está aí a iluminação da Burgman. Farol alto. Farol baixo. Como eu comentei, a iluminação da Burgman é péssima. No vídeo não dá para ver bem, mas, felizmente, pelo menos a parte da frente ficou. Principalmente as laterais. Minha ideia é botar nesses faroletes fortes, é que se algum carro vier pela lateral, isso aqui está chamando muita atenção. Então assim, fica muito melhor. E aí de quebra, acho que a iluminação melhorou um pouquinho, porque os faroletes ajudam, principalmente de perto. Aí como eu estava dizendo, os faroletes ajudam bastante, principalmente na parte mais próxima ao chão, mais próxima à moto, para ver algum buraco, alguma coisa assim. Nesse caso, esses faroletes que são bem fortes, eu gostei bastante. Aí está aí os dois faroletes lá, na Burgman, e a lâmpadazinha da Multilaser lá. Minha nota para a lâmpada da Multilaser, pelo menos em iluminação, é equivalente a uma lâmpada de 35 watts comum, não percebi melhoras na iluminação. É realmente mais branca que uma lâmpada convencional, mas não chega a ser o branco dos faroletes, como vocês podem ver aí, os faroletes acesos. E a lâmpada, agora deu para ver melhor a diferença da cor. O farol é bem mais amarelado, não é muito não, fica bem melhor que o amarelo. Tipo assim, agora a diferença dá até para andar, porque antes estava me incomodando demais a diferença, mas valeria a pena comprar uma lâmpada mais branca aí. Então, 5.000 Kelvin não é o suficiente para, pelo menos, esses LEDs aqui, que eu acho que são 6.000 Kelvin, não tenho certeza, infelizmente. Talvez seja até mais de 6.000. Mas é isso, melhorou bastante a iluminação da burma aí. Dá uma segurança a mais ainda à noite. Fica aí a dica aí para quem quiser melhorar um pouquinho o sistema de iluminação. Eu não recomendo, pelo menos, assim, em termos de mais branca e tal, não recomendo a lâmpada da Multilaser em termos de cor, mas se você quer uma lâmpada tipo assim, amareladinha, para ninguém te encher o saco na rua e tal, mas que não seja amarela, amarelona, é boa. Pelo preço, é boa. Agora, vamos ver aí com o tempo como é que ela vai durar. Beleza, galera? Qualquer dúvida aí, é só postar aí no canal. A gente vai sanando aí as dúvidas conforme o pessoal for postando. E agradecer a galera aí que tem assistido. Estamos ao caminho aí dos 200 inscritos no canal. Esse é um marco histórico para mim. Um abraço aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.